Bem-vindos ao Bulldog Nerd! Vamos conferir agora os games que vão ser lançados em maio, então fica ligado aí! Bom, já no dia 3 de maio a gente tem o jogo Total War Saga Thrones of Britannia. Esse é um game desenvolvido pela Creative Assembly e distribuído pela SEGA. O jogo é o primeiro título de uma nova série de jogos da franquia Total War, né? Agora, com jogos focados num momento histórico específico, ao invés de cobrir eras inteiras, né? O jogo combina batalhas enormes em tempo real com campanhas de turno e retratam um cenário de guerra histórico. Ele vai sair para PC, Play 4 e Xbox. No dia 4 a gente tem o lançamento do City of Wraith, que até agora estava em acesso antecipado na Steam. Bom, a Upper Games desenvolveu um jogo que conta a história de uma cidade mitológica, que esconde aqui um grande tesouro, né? A gente controla o personagem que é um ladrão e tem que enfrentar almas penadas e outras coisas para chegar no tesouro. Então é um jogo bem no estilo hack and slash, né? Ele vai sair para Xbox, Play 4 e PC. Já no dia 8 a gente tem o lançamento do Pillars of Eternity 2, Deadfire. Esse é um RPG e a Obsidian Entertainment divulgou que a nova aventura vai oferecer uma seleção de companheiros inédita. E há a oportunidade de a gente comandar o nosso próprio navio. Primeiro ele vai sair para PC na Steam e posteriormente ele vai sair para Play 4, Xbox e Switch. Também no dia 8 a gente tem o lançamento do Raging Justice, que é um game indie de briga de rua desenvolvido pelo estúdio Marking Games. O jogo ele mostra dois policiais que precisam lutar contra os bandidos para restaurar a ordem. Para quem curte jogos no estilo Street of Rage ele é o prato cheio, né? Ele vai sair para PC, para Play 4, Xbox e Switch. No dia 8 a gente também tem o lançamento do Trailblazers. Ele foi desenvolvido por um estúdio independente, que é o Supergonk, que anunciou esse jogo como um game de corrida arcade, onde o foco é trabalhar em equipe. Esse jogo vai sair para Play 4, Xbox, PC e Switch. Também no dia 8 a gente vai ter o lançamento do Conan Exiles, que até agora estava em acesso antecipado para Steam. A FanCon mostrou que o Conan Exiles é um jogo em primeira pessoa totalmente multiplayer, né? Aqui os jogadores têm que sobreviver no mundo selvagem, construir o próprio reino e dominar os inimigos em combates e guerras. O jogo ele vai sair para Play 4, Xbox e PC. No dia 8 a gente também tem o lançamento do Last Encounter, que ele é desenvolvido pela Exordium Games, que anunciou que o jogo acontece num futuro distante, em que o mundo é invadido por uma raça alienígena. O jogo ele permite até quatro jogadores para ter uma experiência cooperativa. Ele vai sair para PC pela Steam, no dia 8 de maio, e posteriormente ele vai sair para Play 4 pela PSN. No dia 9 a gente tem o lançamento do Siberia, que estava em acesso antecipado também pela Steam. Esse é um jogo indie desenvolvido pela Studios e Lodica, que traz um jogo com gameplay com ação e quebra-cabeças, né? O personagem principal é a Styx, e ela quer vingança porque os pais foram assassinados por um soberano da cidade de Siberia. O jogo ele vai sair para PC, Play 4 e Xbox. Outro jogo que também estava em acesso antecipado pela Steam é o Laser League, que vai ser lançado no dia 10 de maio. Esse jogo ele propõe que os jogadores desviem de lasers mortais e elimine os oponentes usando velocidade, habilidade e estratégia. Ele foi desenvolvido pela Roll7 e a distribuidora é a 505 Games. Ele vai sair para Play 4, Xbox e PC. Um jogo que está sendo bem esperado pelo pessoal que curte anime é o Little Witch Academia, Chamber of Time. Esse jogo, que vai sair no dia 15 de maio, é um RPG de ação, que tem uma história baseada no mundo do anime, Little Witch Academia. Ele é desenvolvido pela A Plus Games e destruído pela Bandai. Esse jogo ele vai sair para Play 4 e para PC. Também no dia 15 vai sair o Woman's Sight, que é desenvolvido pela Spearhead Games, que anunciou que o jogador principal vai ser o Harbinger, um guerreiro habilidoso, que vai ser convocado para impedir o fim do mundo, porque o território conhecido como Uralia está sendo destruído. Esse jogo ele vai sair para Play 4, para Xbox e para PC. E aqui no dia 15 a gente também tem um jogo brasileiro, que é o Horizon Chase Turbo. Ele está sendo desenvolvido pelo estúdio Akiris, aqui do Brasil, e ele é um jogo no estilo de corrida retrô, com modo multiplayer, para até 4 pessoas em tela dividida. Por enquanto ele vai sair para Play 4 e para PC. Já no dia 17 a gente tem o lançamento do Far, Long Sails. Esse é um jogo desenvolvido pela Okomotive, e acontece com o jogador no controle de um veículo de carga, que é parecido com um trem, e envolve a exploração de um mundo quase extinto. Esse jogo ele está saindo para PC. No dia 17 também a gente tem o Fox and Forests, que é um jogo indie onde a gente controla o personagem principal, que é o Rick the Fox, uma raposa com uma arma mágica, que controla as estações. Ele congela os inimigos no inverno, as folhas caem no outono, viram plataformas e assim por diante. Esse jogo ele está sendo desenvolvido pela Bonus Level Entertainment e pela Independent Art Software. O game está saindo para PC, Play 4, Xbox e Switch. No dia 18 está saindo a edição definitiva do Hyrule Warriors. Essa é a versão do jogo para Switch. Aqui a gente tem o reino de Hyrule, que está sendo quase destruído pelas forças das trevas. O Link e a equipe dele de guerreiros vão ter que enfrentar hordas de adversários e encontrar, claro, a Princesa Zelda. No dia 22 de maio a gente tem um dos games mais esperados de Xbox. É o State of Decay 2. Esse jogo é ambientado numa cidade pequena, onde os mortos ressuscitaram e a sociedade está entrando em colapso. A humanidade está acabando e cabe a gente, o jogador, juntar as pessoas na luta para sobreviver. O jogo está sendo distribuído pela Microsoft e desenvolvido pela Undead Labs. É interessante comentar aqui que quem é assinante do Game Pass já tem esse jogo garantido na data do lançamento. Ele está saindo para Xbox e PC. No dia 22 também a gente tem o lançamento do Mega Man Legacy Collection, que é para o pessoal que curte jogos retrô. Dá para dizer que esse jogo é um presente para os fãs do personagem. A Capcom está relançando os games com a tecnologia original, como eles rodavam no primeiro console. E agora ele está sendo lançado para o Nintendo Switch. Também no dia 22 a gente tem o lançamento do Ancestors Legacy, que está saindo para PC e Xbox. Esse é um jogo de estratégia em tempo real que envolve vikings, saxões, grupos germânicos e eslavos. O jogo é desenvolvido pela Destructive Creations e promete ter uma campanha baseada em eventos históricos, com gerenciamento de recursos, construção de bases e batalhas épicas. No mesmo dia, dia 22, está sendo lançado Grogoa, que é um game que está sendo lançado na PSN. Esse jogo foi projetado, desenvolvido e ilustrado pelo Jason Roberts, e é completamente pintado à mão. O legal é que a proposta do jogo parece ser bem interessante, porque a gente vai resolvendo quebra-cabeças que ficam dentro de quadros pintados pelo artista. Em cada etapa do jogo a gente precisa descobrir a mecânica para seguir no jogo, então eu estou bem curioso para ver como é que vai ser. No dia 22, também a gente tem o lançamento do Runner 3, que é um game que vai sair para Nintendo Switch e PC. Esse jogo está sendo desenvolvido pela Choice Provisions, e o personagem principal continua sendo o Commander Video, que é aquele carinha que corre sem parar e precisa desviar de obstáculos e passar pelas fases, que são sempre muito loucas, né? Ele tem que pular, pegar itens, voar... Enfim, tudo é feito para quem curte esses jogos no estilo Runner. No dia 22, também tem o lançamento do NBA Playgrounds 2, que é um jogo que está sendo lançado para Play 4, PC e Xbox. Bom, essa sequência do primeiro NBA Playgrounds deve manter a mesma pegada do primeiro, com aqueles confrontos dois contra dois, e aquele estilo basquete de rua, com visual de animação mais descontraído. No mesmo dia está sendo lançado o Tênis World Tour, que vai sair para Play 4, Xbox e PC. Esse jogo foi desenvolvido pela Breakpoint Studio, e vai incluir os 30 melhores jogadores de tênis do mundo, além de 18 quadras diferentes e animações realistas, feitas com captura de movimento. Além disso, o jogo vai ter um modo de carreira, onde dá para criar um jogador e seguir a carreira profissional dele. Já no dia 24 de maio, a gente tem o Worlds Adrift, que está saindo exclusivamente para PC na Steam. Esse jogo é um MMO, em que os jogadores podem colaborar para criar ferramentas, ilhas, formar alianças, construir naves, enfim, várias atividades. A ideia dos desenvolvedores da Bossa Studios é oferecer para os jogadores liberdade para criar as aventuras, e então fica a nossa curiosidade, para ver como é que vai ser o jogo, se ele vai realmente redefinir o gênero, ou se vai ser mais um projeto que vai acabar sendo uma daquelas ideias que não vingou. No dia 25, a gente tem um dos games mais esperados do ano, que é o Detroit Become Human. Esse jogo é exclusivo para a Play 4 e mantém o mesmo estilo dos outros jogos da Quantic Dream, o Heavy Rain e o Beyond Two Souls. A gente já teve a oportunidade de testar a versão demo desse jogo, então confere aqui embaixo no link da descrição para dar uma olhada. Pelo que deu para ver, esse jogo tem tudo para ser um jogaço para quem curte esse estilo de game de escolhas. O próprio ator que faz o Condor no jogo nos mandou uma mensagem bem simpática pela nossa conta do Twitter aqui no Budog Nerd, dizendo que também está ansioso para o lançamento do jogo. No dia 25 de maio, a gente tem o lançamento do Dark Souls Remastered, que é a versão remasterizada do Dark Souls original. Essa versão promete trazer melhorias gráficas e a possibilidade de a gente jogar no modo portátil para o Switch, o que deve ser uma novidade interessante. Além disso, essa versão tem uns efeitos novos de iluminação e texturas, então deve renovar a experiência para quem curtiu o jogo, mas também pode ser uma ótima chance para quem ainda não se aventurou no game, que já é um clássico. O jogo está sendo lançado para Play 4, Xbox, PC e posteriormente vai ser lançado para Switch. No dia 29 de maio, a gente tem o lançamento também do Moonlighter, que vai sair para Play 4, Xbox, Switch e PC. Esse jogo é um RPG de ação da Digital Sun, e aqui a gente controla o Will, que é um aventureiro que explora várias masmorras. Ele procura tesouros e itens para vender na loja dele. O jogo parece interessante, porque ele mistura um pouco do estilo de gerenciamento de comércio e aqueles combates nas dungeons. No dia 29 de maio, vai sair a edição de aniversário de 30 anos do Street Fighter. Aqui, a Capcom reuniu os 12 jogos principais da franquia, numa coletânea para Play 4, Xbox One, Switch e PC. Olha, vai ser um prato cheio para quem é fã da série, então eu acho que vale a pena dar uma conferida. No dia 29 também vai sair o jogo Agony, que é um jogo bem aguardado e ele foi adiado algumas vezes. Aqui nesse game, os jogadores vão controlar uma alma atormentada que anda pelas profundezas do inferno, sem lembrar do passado dela. Bom, nem precisa dizer que o ambiente é totalmente angustiante, a gente viu os gameplays e é aterrorizante. A gente logo descobre que para fugir do inferno, o único caminho mesmo é encontrando a deusa vermelha. Bom, é sempre bom lembrar que esse não é um game recomendado para crianças, hein. No dia 29, a gente também tem o lançamento do Sega Mega Drive Classics, que é um pacote criado pela Sega com os maiores sucessos do Mega Drive. Essa aqui é para os jogadores mais saudosistas curtirem no Play 4, no Xbox e no PC. Olha, é uma baita oportunidade para aproveitar os clássicos nos consoles e nos PCs da última geração. Mas vou dizer que também é uma boa chance daqueles jogadores que não chegaram a conhecer esses jogos de terem um primeiro contato com eles. Essa coletânea está saindo para Play 4, Xbox e PC. E aí, estão animados com os jogos que vão sair em maio? Eu estou bem animado, tem uns ali que eu vou jogar certo. Deixem aqui nos comentários para a gente saber quais os jogos vocês estão aguardando mais. E fiquem ligados que aqui no Blog Nerd vão fazer uma análise de vários desses jogos. E até a próxima!